Rauch aqui é o Emílio. O amigo Nofre da internet, do YouTube, pediu para eu explicar como fazer a colocar a bateria depois de um certo número de compassos que a música começou a tocar. Digamos que a música começou a tocar, vai tocar até o 16 aqui, e a partir do 17 eu preciso que entre a bateria, mas aqui não quero a bateria, eu quero até o estilo andando, tudo bem, mas eu não quero a bateria, e eu quero que ele entre somente da partir do 17 para frente. Como é que eu faço isso? Vamos ver. Eu já escrevi até a música aqui, escrevi uma música simples em Dó, botei os acordes básicos, e eu quero que a minha bateria comece a tocar aqui no 17. Se eu toco a música novamente assim, ela vai tocar direto. A minha bateria está lá, tem até o chocalho. Enfim, está assim, está desse jeito. Eu não quero desse jeito. Então, o que eu devo fazer? Vamos aqui logo no primeiro compasso, e colocar aqui, Chord Settings. Está vendo? Essa janela de Chord Settings é importantíssima, porque ela faz um monte de coisa. Mas, nesse caso aqui, é muito importante esse pedaço aqui dela. Está vendo? Aqui estão escritos todos os instrumentos. Se você reparar, são os mesmos instrumentos que estão aqui. Está vendo? Alopad, Guitar 2, Drums, etc. E tal. Esse aqui é que é mais importante, a janela é importante para fazer isso. Então, você clicando aqui, REST, está vendo? Abre o menu pop-down. Aí você quer que... REST significa parado, né? Parar. No REST é assim, do jeito que está. Ou seja, estão indo todos os instrumentos. REST somente... REST somente... Se você botar assim, está vendo? Uma guitarra 2, até tirei que está horrível. Mas, se eu botar esses três instrumentos para tocar, o que vai acontecer? REST significa que, a partir desse compasso aqui, tudo pausa menos... Está vendo? All Accept, Baixo, Guitarra e Pad. Na verdade, podia ser o contrário, né? Podia ser... Mutar somente a bateria, mas ele funciona desse jeito, né? Ele meio que libera somente, né? Trava tudo, mas libera isso e aquilo e aquilo outro, entendeu? Então, feito isso, o que acontece? Se eu posso até dar um teste aqui, vamos ver. Que a minha música vai tocar somente os três instrumentos menos a bateria. Como assim? Espera aí. Vou dar um plus aqui, isso. Está vendo? Agora, o que aconteceu? O que aconteceu aqui, voltou ao normal. Porque não tinha escrito isso, né? Aí, eu tenho que fazer nesse outro aqui também. REST ONLY Baixo, Guitarra e Alopate. Tudo bem. Vou botar isso aqui também. Já que eu estou aqui nessa janela, vou aqui neste bar. E faço aqui também. Está vendo? É um sisteminha um pouco chatinho de se fazer, mas vai dar certo. Suponhamos, seja até aqui, né? É um trabalhinho um pouco chato, né? Você pode fazer com ALTO F5 ou, se não, desse mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. ROLA, EXCEPT, BAIXE, GUITARRA, GUITARRA, GUITARRA. O que eu posso fazer para velocizar também é isso daí, está vendo? Como eu vejo que esses acordos são todos iguais, então CTRL, COPY aqui, CTRL, V. Aqui já vem com esse jeito. Esse aqui eu posso dar CTRL, COPY, CTRL, V e CTRL, V. Aqui eu vou dar CTRL, COPY nesse cara aqui, CTRL, V, CTRL, V, CTRL, V. Aqui CTRL, C, CTRL, V, CTRL, V, CTRL, V. Ok. Já fiz mais rápido desse jeito, né? Então, aqui tudo vai tocar. Vamos dar sempre um sinal, um play com mais, né? Para que ele faça a música novamente. Reconstrua a range inteira, né? Isso aí. Então, toda a minha parte, a primeira parte da música está sem bateria. E na parte B, além dele entrar com a bateria, ele também aproveitou, fez a virada e mudou, né? Porque aqui era a parte A, né? E aqui era a parte B. Mas se eu quisesse botar a parte A, continuar com a parte A aqui, era só botar o azul no lugar do verde e saía tocando do mesmo jeito. Não ia mudar muita coisa como mudou, assim, agora, né? Vamos refazer, para você ver se fosse, por exemplo, continuar com a parte A. Aqui simplesmente continuava desse mesmo jeito, essa mesma divisão aqui, só que aqui entraria a bateria, só isso. Nesse compasso, exatamente entra a bateria, sem mais nem menos, sem mudar nada. Tá vendo? A mudança foi menos drástica, porque não entrou na parte B automaticamente, entendeu? Aqui foram duas coisas. Entrou a bateria e ainda virou para a parte B, no primeiro exemplo. Tá bom? É isso daí, tá? Espero ter ajudado tanto o amigo Nofre, como muitos outros de vocês aí. Se você gostou, dá um like, compartilhe, comente qualquer coisa, se tiver ainda alguma dúvida. Eu tenho sanado todas as dúvidas por aqui mesmo, tá? E também se inscreva nas minhas redes sociais, ou seja, curta as minhas redes sociais, né? Ok? Vejo vocês na próxima. Tchauzinho. Tchauzinho.